Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração, mas você machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração, mas você machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Não larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá fim Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o DJ apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, o novinha, o novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, o novinha, o novinha Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Não larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá fim Eu já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o DJ apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, o novinha, o novinha Eu te beijei novinha, pode pá Eu te agarrei novinha, pode pá Te conquistei novinha, o novinha, o novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, o novinha, o novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá, te conquistei, novinha, ô novinha, ô novinha Sucesso, porra balanço, 2018, vem, Cuxi, vem Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça, não dá mais É uma briga e se manda outra, ô moça, não dá mais É uma briga e se manda outra, sai com suas amigas pra lá Cuidado pela, não te dá perdida e vem aqui Com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pela, não te dá perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Com seu amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pela, não te dá perdida e vem aqui me dar Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, é uma briga em cima da outra Ou você não dá mais, é uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pela noite, dá perdido e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pela noite, dá perdido e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pela noite, dá perdido e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pela noite da perdida e o rio é que me dá E a pegada que é sempre diferente papai Puxa Bora aí coxinha Aqui a pegada é diferente ao gringo Tô passando a dílice de Porto Piauí com a gente Meu orgulho caiu quando subiu alto Ainda é ruim pra mim E pra piorar Tocando o maldão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando esquecer Mas o meu coração não entende Que não tô fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco é placa Me conhecei no mal Tô largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco é placa Me conhecei no mal Tô largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Ainda eu venho pra mim E pra piorar Tô tocando o modão de arrastar O chefe no asfalto Tô tentando esquecer Mas o meu coração não entende De novo o peixão desse bar Afogando a saudade no querosene Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco é placa E você não bota Tô largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco é placa E você não bota Tô largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Alô, oh, oh, oh Alô, meu bondado em São Paulo Aquele abraço Galera de São Paulo Aquele abraço Oh, oh, oh Chega novinho, vem chegando Oh, oh, oh Palanço sempre diferente Pensando bem, vocês se merecem A sua história ainda não vai acabar bem Assim se passa, que se paga Ela foi fluenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie E eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Baby, alô Tudo bem contigo Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Vou ser ingrata Pensando bem Vocês se merecem A sua história ainda não vai acabar bem Coisa que se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Eu só liguei pra perguntar Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Baby, alô Tudo bem contigo Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Posso me ingratar Vai bebê Corral balaço Sempre diferente Olha aqui eu vou convidar Um amor e uma morena E quem dança melhor Hoje o prêmio vai da pena Se você errar O jurado já olhou Se você acertar Leva o prêmio do cantor Olha aqui eu vou convidar Uma lourinha e uma morena Quem dança melhor Hoje o prêmio vale a pena Se você errar O jurado já olhou Se você acertar Leva o prêmio do cantor Bora novinha! Vem lourinha, vem lourinha Vai até o chão Vem morena, vem morena Vai até o chão Vem morena, vem morena Vai até o chão Vem morena, vem morena Vai até o chão Meu parceiro João Batista Da rádio ponto Vem fm com a gente Divulga aí que é sucesso Papai Bora! Corral balanço! Olha aqui eu vou convidar Uma lourinha e uma morena E quem dança melhor Hoje o prêmio vale a pena Se você errar O jurado já olhou Se você acertar Leva o prêmio do cantor Olha aqui eu vou convidar Uma lourinha e uma morena E quem dança melhor Hoje o prêmio vale a pena Se você errar O jurado já olhou Se você acertar Leva o prêmio do cantor Vem lourinha, vem lourinha Vai até o chão Vem morena, vem morena Vai até o chão Vem lourinha, vem lourinha Vai até o chão Vem morena, vem morena Vai até o chão Vem lourinha, vem lourinha Vai até o chão Vem morena, vem morena Vai até o chão Meu parceiro Zezinho, você mesmo? Agora é de Piauí Toca aí, macho velho E quando eu chego na balada A novinha tá no clima Decote exclusivo E uma saia bem curtinha Fiquei alucinado Não parava de olhar Do jeito que ela dançava Mas todo homem pirata Rabeta arrebentada Rabeta arrebentada Mas que bundo gostoso E na minha descarada Rabeta arrebentada Rabeta arrebentada Mas que bundo gostoso Prepara pra descer E desce, 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 desce Ao som do lampadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 desce Ao som do lampadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão E quando cheguei na balada, dei de cara com a novinha Decote exclusivo e uma saia bem curtinha Fiquei alucinado, não parava de olhar Do jeito que ela dançava, faz todo homem pirar Rabeta reivitada, rabeta reivitada Mas que bumbum gostoso e novinha descarada Rabeta reivitada, rabeta reivitada Mas que bumbum gostoso, vai, bora, vai descer, vem E nasce, desce, desce, ao som do lampadão Sobe, 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 na frente do paredão Desce, 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 ao som do rumbadão Sobe, 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 na frente do paredão Minha galera do meu Maranhão, que lembração Todo especial do Forro Magoço 2018 Olha as pedras aí Isso é balanço, chega! Chega! Vai! Pra mim é uma cegueira E eu quero saber Que quando tu me olhas Tu queres me amar Para deixar-me bem ser citado Peço por favor Diga que tu queres Vem fazer amor Para deixar-me bem ser citado Diga que tu queres Estar em busca de alguém Entrega contigo amor Que quero também Ah! Tango para dançar Pode rebolar Vem dançar, vem dançar Balança tuas cadeiras Mexe tuas cadeiras Dança mulher roleira Para deixar-me bem ser citado Balança tuas cadeiras Mexe tuas cadeiras Dança mulher roleira Dança mulher roleira Para deixar-me bem ser citado E essa aqui é pra tocar no Paredão Big Mix DJ Rava E eu quero saber Que quando tu me olhas Tu queres me amar Para deixar-me bem ser citado Peço por favor Diga que tu queres Vem fazer amor Para deixar-me bem ser citado Diga que tu queres Estar em busca de alguém Entrega contigo amor Que quero também Tango para dançar Pode rebolar Vem dançar, vem dançar Vem novinha Balança tuas cadeiras Dança mulher roleira Dança mulher roleira Para deixar-me bem ser citado 긴 com seus tiros Deixa-me bem ser citado Balança tuas cadeiras Mexe tuas cadeiras Dança-me bem ser citado Balança tuas cadeiras, mexe tuas cadeiras Dança mulher roleira, para lançar ninguém ser citado